Olá, hoje eu venho dar uma dica para vocês, para vocês terem dois WhatsApp, dois Facebook e dois Instagram no mesmo aparelho. Então, para quem tem o profissional e o particular, poder ter essas duas vias no aparelho. A primeira coisa é você vai no menu de segurança do seu Android e você clica em fontes desconhecidas para habilitar esta opção de você poder instalar fontes desconhecidas no seu aparelho. Se ele não estiver habilitado, você habilita. Depois você vai na nossa página do logo por smartphone.blogspot.com.br e lá você vai ter os três links dos três programas. Você copia o link e cola no seu navegador. Você colou no navegador, você vai direto para a página de download do programa que você quer. Então, você pode baixar. Eu já tenho o WhatsApp instalado, estou baixando como exemplo o Facebook e o Instagram. Eu não tenho duas contas no Instagram, mas eu tenho duas no Facebook e duas no WhatsApp. Então, é o mesmo processo. Depois que você abriu, você vai lá e bota o seu login, a sua senha e clica em entrar e ele vai entrar normalmente sem desativar o outro. Vai ficar os dois funcionando normal, sem problema nenhum, não traz problema nenhum, sem problema nenhum. É como se você tivesse dois aparelhos. O WhatsApp funciona perfeitamente bem, o Facebook perfeitamente bem e o Instagram perfeitamente bem. Olha lá, o download realizado. Você vai lá, instala. Clica em instalar, próximo. Ele instalou, você já pode entrar no outro Face que você tem e utilizar. O WhatsApp vai te mandar enviar normal, o SMS normal para o número que você colocou. Logicamente, é um segundo número. Você vai lá, coloca, ele vai normal e, enfim, tudo normal. E funcionam os dois no mesmo aparelho sem problema nenhum. Isso é muito bom para quem tem que nem eu. Tenho duas contas do Facebook, uma particular e uma profissional. E tenho duas contas do WhatsApp. Então, todas as duas ficam ativas no mesmo aparelho, sem problema nenhum. Vai receber as suas mensagens. A agenda de um número automaticamente também passa para o outro. Ou seja, os seus contatos são unificados. São de todas as duas linhas juntas. Como é no aparelho Dual Chip. Está lá, estão os dois programas. Funcionando perfeitamente. Esse daí é um WhatsApp que eu botei hoje. Que é essa dica que eu peguei hoje lá fora. E o outro WhatsApp também ativo. Está lá, com várias mensagens. Numa e uma eu só recebi uma mensagem. Que também está no mesmo contato da pessoa. Tem meus dois contatos. Então, fico os dois ativos. Não esqueça de positivar o vídeo ao final. De se inscrever no canal. De positivar o vídeo para valorizar o trabalho. As dicas que a gente vem trazendo aí. Você vai copiando o linkzinho. Copia no navegador. E pronto. E vai para a tela de download. Pode baixar direto. Não tem problema nenhum. Não tem vírus. Não tem nada. Não precisa se preocupar. Aí é só clicar em descarregar. E já vai direto. Tá? Então, não tem problema nenhum. Isso é uma mão na roda. Para a pessoa que precisa ter dois WhatsApp. Às vezes fica com dois aparelhos. E às vezes um aparelho só com dual chip. Já funciona. Até com chip só. Se você receber a mensagem. É só inserir o código. No caso do WhatsApp. Tá? Então, fica aí a dica. O Instagram também. Não repare que tem nome diferente. Tá? Eles botam um nome diferente. Porque o programa é modificado. Então, para evitar do programador do programa rastrear e cancelar o programa. Não. Eles botam um nome diferentezinho. Botam uma coisa para diferenciar. Até para você também diferenciar no teu aparelho. Então, eles fazem isso tudo para você não ter esse tipo de problema. Mas a funcionalidade. Tudo é a mesma coisa. No Instagram você vai postar foto. Vai postar tudo. Sem problema nenhum. Tá? Fica lá. Os dois WhatsApp bem ativos. Eu estou com os dois Facebooks ativos. O profissional é particular. Tá? Sem problema nenhum. 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 Tá? Então, não esqueça. Positivar o vídeo. Se inscrever no canal. Porque é dessa forma que você valoriza o trabalho do YouTuber. Porque se você não se inscreve no canal. Você não vai receber outras novidades. Essa semana eu já postei umas três. Eu fiz uns três posts. Uns três vídeos. Tá? Então, para você receber tudo. Você vai lá e se inscreve no canal. E não esquecer de positivar o nosso vídeo. Tá? Fica a dica de hoje. Tá? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.